Fala galera, beleza? Então, estou trazendo mais um videozinho para o canal e o vídeo de hoje é o seguinte, tem muita pessoa me perguntando, tanto em live quanto no canal, como é que faz para achar a pasta Community. E eu vou estar aqui explicando de um jeito bem fácil, tá? Essa pasta é onde você instala o addons do Flight Simulator, beleza? Tanto quanto as texturas para aeronaves, quanto tudo quanto é addons do Flight Simulator é instalado nessa pasta. Tanto tipo aeroporto, qualquer coisa que você for instalar por fora é instalado nessa pasta, qualquer addons, tá? Então é o seguinte, para achar essa pasta, vou ensinar de um jeito bem fácil. Vocês vão entrar aí no Flight Simulator de vocês, vão entrar aqui em opções, tá? Em opções vocês vão vir em geral, desenvolvedores, tá? Vamos clicar aqui em desenvolvedor, o modo desenvolvedor está desligado provavelmente de vocês, vocês vão colocar ligado, beleza? Ligou aqui, aplicar e salvar, beleza? Vai aparecer essa barrinha aqui em cima, na parte de cima. Vocês vão vir aqui em tools, tá? Em tools vocês vão vir em virtual file system, beleza? Clicou aqui, vocês vão clicar depois em watching bases. Watching bases vão aparecer os diretórios onde foi instalado todo o Flight Simulator, beleza? No caso são três diretórios, o meu aqui é pela Steam, tá? Então, quando você passa o cursor do mouse em cima desses diretórios, vão mostrar cada diretório onde foi instalado no seu computador cada parte aí do Microsoft Flight Simulator, tá? E aqui a gente tem que achar a pasta community, beleza? Então para achar a pasta community é o seguinte, é só passar o mouse em cima dos diretórios e você vai encontrar a pasta community. E aí vocês vão saber o diretório certinho dessa pasta. E aí é só colar lá as texturas ou addons aí, o que seja, tá? Então vamos lá. Ó, essa pasta aqui não é, ó, tá vendo? Tá dando caminho para a package. Essa aqui também não é, é o caminho da Steam, tá vendo? User, Gustava, PPData, Roaming, Microsoft Flight Simulator, Packages, Oficial e Steam, beleza? Aí tá aqui, ó, a minha pasta tá aqui, ó, User, Gustava, PPData, Roaming, Microsoft Flight Simulator, Packages, Community. Então é esse caminho aqui que eu tenho que fazer aqui no meu computador para poder chegar na pasta community. Então é isso, galera, é bem rápido aqui o videozinho, é mais explicando aqui como é que chega na pasta community, assim, com facilidade, tá? Tem muita gente me perguntando como é que faz para encontrar a pasta, tem gente que não está encontrando. Então tá aí o vídeo, tá? Bem rápido, bem prático, bem fácil, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, tô trazendo várias lives aí. Todos os dias, é, tô fazendo a live de tarde, às vezes eu faço na parte das quatro, quatro e meia, três horas. E também à noite, lá para seis, sete horas da noite, beleza? Mas sempre tá tendo live no canal, então é legal deixar o sininho aí, marcado, ativado aí no canal, beleza? Se inscreva no canal, compartilha para a galera, isso eu já falei. Então é isso, guys, vou ficando por aqui, valeu, fui!